Olha essas anêmonas, Pepe! Elas são tão coloridas! Elas parecem flores ou... Monstro! Ah! Não é um monstro. É um elefante marinho. Parece uma folga muito grande com um nariz enorme. Como um elefante. Ele está roncando? Elefantes marinhos às vezes dormem dentro d'água. Eu acho que tem alguma coisa errada com a pele dele. Ele está trocando. A pele velha cai para que uma nova possa crescer. Viu? Ele não sente dor? Nem um pouco. A troca de pele é perfeitamente normal para os elefantes marinhos. É igual quando você cresce demais e não cabe mais nas suas roupas e precisa de roupas novas. Mas os elefantes marinhos deveriam trocar de pele na praia, onde é quente. Trocar de pele na água fria pode deixar ele doente. Ah, não. Não tem nenhuma praia por perto. Chellington. Nós temos que ajudá-lo. Capitão, temos uma emergência com um elefante marinho. Precisamos levá-lo para o octomódulo. E ele é enorme. E barulhento. Temos que carregá-lo, mas ele não vai caber no Alfa E. Esperem aí, estamos a caminho. Ativem o OctoAlerta. Octonautas para a base de lançamento. Perita, temos que rebocar um elefante marinho até o octomódulo agora mesmo. O Alfa C está pronto para partir, Capitão. E eu adicionei um cabo de reboque bem forte. Mas que ótima ideia. Quase, você vem comigo. Perita, abra a OctoEscotilha. Deixa comigo, Capitão. E as barbas do pirata? Ele é enorme. Vamos deixá-lo seguro. Pegamos ele, Pepe. Vamos lá. Por esta porta. Empurrem! Fácil, fácil. Tudo bem? Perfeito. Ufa! Deu certo. Meus amigos, como ele ronca. Pepe, como vai o paciente? A temperatura está perfeita. Assim que a pele e os pelos dele crescerem, ele estará novinho em folha, Capitão. Ele acordou! Onde estou? Você estava trocando de pele na água. Não queríamos que ficasse doente e trouxemos você para a nossa estação, o octomódulo. Bom, obrigado pela ajuda. Meu nome é Leon. Mal posso esperar para chegar até a praia, ver minha família, meus amigos... Eu acho que você não está pronto para ir, Leon. Onde fica a sua praia? A gente podia levar você até lá. Bom, é uma praia... Com muitos elefantes marinhos trocando de pele, como eu. Nossa, trocar de pele me deixa muito, muito, muito cansado. Ele precisa descansar, enquanto a nova pele dele termina de crescer, Capitão. Enquanto isso, vamos procurar uma praia com elefantes marinhos. Ativar o octoscópio. Nada de elefantes marinhos nesta praia. Estamos procurando a praia do Leon faz dias. Vamos tentar de novo amanhã. Agora vamos dormir um pouco. Está tudo bem com você, Leon? Eu estou me sentindo ótimo. E estou bem bonitão. Olha só minha linda pele e meus pelos novos. Você terminou sua troca de pele. Que legal, parabéns. Toca aqui. Desculpa, eu não queria derrubar você. Não se preocupe comigo, eu estou bem. Estou só empolgado para voltar para a praia, para brincar com outros elefantes marinhos. Bem, infelizmente não conseguimos encontrar sua praia ainda. Não encontraram? Mas esse é um momento especial, quando todos nós acordamos e brincamos. E eu estou perdendo toda a diversão. Não se preocupe, vamos encontrar sua praia. E enquanto procuramos, podemos nos divertir aqui no Octomódulo. Podemos? Podemos jogar alguns jogos de elefante marinho, como fazemos na praia? Eu adoraria. Eu te mostro a sala de jogos amanhã. Tudo bem. Podemos começar com minha brincadeira favorita. Luta! Luta? É, elefantes marinhos adoram lutar. Nadadeira contra nadadeira. Tudo bem. Nadadeira contra nadadeira. Uou! Então, duas nadadeiras contra uma. No três. Um, dois, três. Ufa! Puxa, me desculpa. Às vezes esqueço o quanto sou forte. Ah, não se preocupe. Está tudo bem. Mas talvez seja melhor um jogo diferente. Hum, que tal uma corrida? Eu topo! Vamos para o corredor. Tudo bem, vou deixar você sair na frente. Obrigado. Preparar, apontar, vai! Não se preocupe, eu estou bem. Leão! Cuidado! Quase! Veja na praia. Elefantes marinhos. E não demorou nadinha, não é, capitão? Você está bem? Eu estou ótimo. Mais divertido do que na praia. Vamos mais uma vez. Atenção, octonautas. Encontramos uma praia cheia de elefantes marinhos. Para a base de lançamento. Toca aqui! Para a base de lançamento. Leão, você não vem? Claro, eu acho que sim. Pepe, para o alfa. Abra a octo escotilha, perita. Deixa comigo, capitão. Esperem um pouco. Estou me divertindo tanto aqui com vocês. Eu não quero ir embora ainda. Desculpe, Leão. O octomódulo não é grande o suficiente para um elefante marinho. E os outros elefantes marinhos devem sentir sua falta. Mas vou sentir saudades de vocês. Acho que está na hora. O que você acha de uma corrida até a praia, Leão? Uma corrida? Eu estou dentro. Ele é rápido. Elefantes marinhos são ótimos, nada mais. Eu venci a corrida. Leão, você nos encontrou. Estávamos tão preocupados com você. Vamos, vamos brincar. Viu? Eles sentiram sua falta. Eu nunca teria conseguido se não tivessem me resgatado. Toca aqui. Ah, que tal um abraço desta vez? Oh, claro. Não, não İstanbul. Ola helpful. Pode. 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 Pode.